Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Come on, come on, come on Bring it on Sabadeiro na balada A galera começa a dançar E faz o menino e a matemática Da baterato a tomar se apalar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego Desouter 잡amos Globopiwork Você bebe, Ai, se eu te pego devolver Até se eu te pego Eu até gelo Car não hai Eu vou competir Seja lang Seja lang Seja lang Eu vou competir Seja lang Vou competir A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL